Esse é o Ancapsul e nós vamos falar do porto de canetas do Lula, né? Tá circulando um vídeo aí que mostra que ele supostamente teria roubado canetas lá na cerimônia do G20 lá na Líndia e eu vou explicar pra vocês que não foi bem assim não, tá? Não parece ter sido roubo neste caso não. Tem um outro caso mais antigo que é um pouco mais suspeito também do Lula tá roubando caneta, tá? É outra situação diferente. Nesse outro eu não sei se é verdade ou não. Agora, o problema é que nada disso importa. O que importa mesmo é o roubo do Lula com corrupção. O que foi provado pela Lava Jato foi atestado por 12 juízes em 3 tribunais diferentes. As provas são absolutamente robustas do roubo do Lula. E isso não tem como esconder, né? Isso não é uma canetinha sendo roubada. Vamos dar uma olhada na imagem aqui porque a imagem é meio estranha. Mas aparentemente não teve problema não, tá? Bom, essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá usando o arroba Uncapsubot. Vocês sabem, eu ainda tô sem o meu sistema aqui, mas daqui a pouco isso vai estar funcionando novamente. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia e agradeço também a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então o que que tá circulando? É esse vídeo que tá circulando aqui, tá? Eu não vou tocar o vídeo aqui não, mas ele basicamente tem uma narração com voz dizendo que isso aqui aconteceu lá no encontro do G20 lá na Índia, né? O Lula tá lá com o pessoal e coisa e tal. E de repente, em determinado momento, ele pega aqui umas canetas aqui, né? Ou supostamente umas canetas que estariam ali na mesa ali do local onde ele tá assinando as coisas, né? E daí ele conversa com mais um monte de gente, tá com as canetas aqui e em determinado momento, você vai ver, ele entrega as canetas pra Janja. Tá vendo a Janja aqui? Ele entrega essas supostas canetas pra Janja e a Janja fica meio sem saber o que fazer com aquilo. Mas tudo bem, ela aguarda e coisa e tal e pronto, né? Então isso foi o que estavam circulando por aí como sendo o Lula roubando canetas, né? Mas tem aqui a informação de que é isso daqui, ó. Isso daqui foi um kitzinho que foi distribuído lá no G20. Então os participantes do G20 todos receberam esse kit. E na verdade não é uma caneta, é um lápis meio rústico e coisa e tal. Uma coisa até bacaninha e coisa e tal, mas que não tem valor nenhum, né? E certamente como isso daí foi um brinde dado a todos os participantes do G20, isso não faz muito sentido, não seria um roubo de fato ali. É um presente que foi dado, ele entregou pra Janja provavelmente porque não queria entregar, não queria ficar segurando aquilo ali na mão, né? Pois bem, então essa coisa aqui eu acho que não teve nada de errado não. Agora, tem uma imagem mais antiga do Lula na época da posse dele como presidente, o dia que ele assinou várias medidas provisórias tomando posse como presidente, né? E essa outra imagem aqui, eu também não sei se é verdadeira ou falsa, não sei se o Lula roubou alguma coisa. Pode ser que ele tenha só tirado a caneta e depois devolvido, não tem nada de errado nisso daí. Então se você vai reparar aqui, ele chega ali, ele tem que assinar um monte de decretos e coisa e tal, e ele tá usando ali a caneta, uma caneta aqui, aparece aqui essa caneta aqui, que é uma caneta Mont Blanc, né? Coisa e tal, ele assinando os decretos aqui e você vai ver que depois ele faz uma confusão com as canetas ali, porque tem aquela caneta. Repara, essa caneta aqui é uma caneta bacana, uma caneta bonita, uma caneta Mont Blanc e coisa e tal. E tem outras canetas aqui na mesa também, que são diferentes. Então em determinado momento ele faz uma confusão qualquer com a coisa e ele entrega pra Janja essa caneta também, olha lá. A Janja fica meio sem saber o que fazer com a caneta e coisa e tal, e guarda a caneta no bolso e coisa e tal. De novo, aqui eu não sei, pode ter sido nada, pode ser que acabou a tinta da caneta, ele não queria jogar fora no lixo ali, porque não tinha lixo ali perto, ele entregou a caneta pra Janja e, enfim, né? Esse outro vídeo aqui me parece um pouco mais convincente em termos de roubo de caneta, mas mesmo assim pode não ser nada isso daqui, pode não ser nada demais isso daqui, né? O que tem um pouco mais de... Isso daqui é Mont Blanc, tá? Isso daqui é a tal da caneta Mont Blanc, é diferente disso daqui. Tem gente confundindo as duas coisas, né? O cara tá falando aqui, ó, o presidente Lula teria roubado canetas Mont Blanc do G20. Não, essa daqui, a caneta do G20 foi uma coisa, a caneta Mont Blanc foi outra coisa, foi lá na posse dele, quando ele se tornou presidente, que aparentemente tem esse vídeo também que sugere que ele teria roubado caneta e coisa e tal, e entregue lá pra Janja a caneta, né? Isso daí é verdadeiro? É falso? Não sei dizer. Isso daqui já é um pouco mais complicado, porque isso daqui é o caso do relógio Cartier e Piaget que o Lula ficou pra ele, né? Lembra? Aquilo que eu sempre falei pra vocês, essa história de presente para presidente sempre teve essa briga, não é do Lula, não é do Bolsonaro, isso já teve discussão na época do Sarney, na época do Collor, na época de todo mundo, né? Quando um presente é para o presidente e quando ele é para a presidência da república, sempre teve entendimentos diferentes acerca disso. E o entendimento que havia era que presentes personalíssimos, presentes que são pra você usar, como, por exemplo, relógios, canetas, esse tipo de coisa, são sempre do presidente em si. E, portanto, o Bolsonaro não teria feito nada de errado se tivesse vendido aqueles presentes que dizem que ele vendeu. Na verdade, ele não vendeu, ele devolveu tudo pro TCU no momento que foi questionado esse tipo de coisa, mas ele poderia ter vendido porque era personalíssimo, então era presente pra ele mesmo, não era para a presidência da república, né? De qualquer forma, no momento que se questionou a coisa, Bolsonaro devolveu tudo pra presidência da república pra não ter nenhuma questão, né? O Lula não. O Lula ainda tem uma enorme quantidade de processos aqui no TCU que determinou a devolução desses bens e nada foi devolvido, né? Relógio Cartier, Piaget e o Collard ou Banco. Esse relógio Piaget, que o Lula tirou até foto com ele, foi um presente que ele ganhou na França. E, da mesma forma que as supostas joias do Bolsonaro, deveria ser um presente pra presidência da república, segundo o entendimento do TCU, né? No entanto, o Lula continuou com esse relógio, usa até hoje o relógio como se fosse dele. Não é à toa que ele deu inúmeras versões pra origem do relógio. É porque, na verdade, a versão correta é que ele recebeu de presente quando ele fez uma viagem à França, de uma empresa francesa, e, portanto, ele teria que devolver para a presidência, né? Ele teria que deixar na presidência da república, né? Enfim, eles falam aqui de alguns outros presentes que o Lula teria recebido, e, principalmente, a informação do TCU que existem 453 itens que não teriam sido devolvidos pelo Lula. Então, meu amigo, nesse caso, vendo esse tamanho de problema aqui, isso aqui mostra como é que esse negócio de caneta não quer dizer nada, no final das contas. Lula roubou ou não roubou, não sei o que é lá, isso é besteira, isso é troco, né? Não faz diferença nenhuma. E mesmo isso daqui, esses 453 itens, se você comparar isso com, por exemplo, só o prejuízo da Sete Brasil, pra quem não sabe, a Sete Brasil foi uma empresa criada pelo Lula pra ofertar sondas para o pré-sal, né? Foi uma empresa criada pelo Lula e que logo em seguida entrou em falência. Por quê? Porque foi criada pra robalheira, tinha um monte de licitação fraudada, um monte de coisa, a empresa não produziu absolutamente nada e entrou em falência. Só ali foram 26 bilhões de reais lá em 2015, né? Isso foi criado pelo Lula, acabou infalindo na época da Dilma, e essa é a visão. Isso daqui é que é o importante no caso, né? Caneta, relógio, isso aí, meu amigo, é lorota, isso não faz diferença nenhuma. Lula é um ladrão, mas por causa disso daqui, por causa da Lava Jato, por causa das inúmeras denúncias de corrupção que ele fez durante o governo dele, que ele é acusado durante o governo dele. E são denúncias fortes, denúncias muito bem embasadas. Ah, mas o Toffoli anulou todas as provas, a porra, né? Tendo amigo juiz, qualquer um anula a prova, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.